E aí, clã? Beleza? Eu sou a Isa. Mas antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês de um sorteio de 15 mil de RP pra dois ganhadores, então vai ser 7.500 pra um e 7.500 pra outro e mais 5 boxes seriosas, tá bom? Pra quem não conhece o Gaspar, ele tem um canal, ele tinha um outro canal com quase 40k de inscritos, mas ele fez esse aqui, então esse é o novo canal dele, tá? Ele posta gameplays, posta várias coisas, ele também faz bastante sorteios, ele abre baús, ele faz bastante coisa legal. É muito top, gente! Se você acha que é difícil ganhar, pode ser difícil, mas se você não participar, você não vai ganhar, obviamente. Se você participar, você tem uma chance, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que faz, tá bom? Então, tá aqui na descrição do vídeo dele. Primeiro, você tem que ser inscrito no canal. Então, você se inscreve no canal e você vem aqui e ativa o sininho, porque quando ele for falar o resultado do sorteio, vocês vão receber. Depois, você tem que ir aqui embaixo e comentar. Hashtag sorteio foda. Então, você vem aqui nos comentários e coloca hashtag sorteio foda e comenta. O terceiro passo é deixar o seu like no vídeo. Então, você vem aqui e deixa o seu like no vídeo. E, por último, você vai compartilhar o sorteio no seu Facebook. Compartilhar esse vídeo no Facebook. Então, você vem aqui, ó, pra quem não sabe como faz, você vem aqui, ó. Assim que você curtir, vai aparecer isso aqui. Aí você clica aqui, ó, compartilhar no Facebook. Aí vai tá aqui. Você vem publicar no Facebook. Então, gente, é muito fácil, não tem segredo. O sorteio vai ser o resultado dia 10 de março, tá bom? Mas vê esse vídeo dele, que ele explica bem melhor que eu. Então, é isso aí. É só fazer esses passos que você vai estar participando, tá? E agora, vamos pras jogadas. Bom, então agora, vamos pras jogadas. Foram duas pessoas que pediram. E eles pediram assim, falaram assim. O que acontece se a Thalia ou Tha e o Bardo usar o portal na útil dela? Será que ele dá certo? Será que ele vai? Então, vamos ver. Bom, então, como vocês viram, não dá certo. O Bardo não consegue colocar o portal na útil da Thalia. Teve muita gente que perguntou isso. Então, gente, desculpa, decepcionei vocês, né? A Bardo decepcionou. Não dá certo, tá? O Bardo não consegue colocar. Eu achei isso estranho, porque até o Talon consegue pular a útil da Thalia. Então, provavelmente, a útil dela deve ser considerada uma estrutura. Bom, gente, e a próxima? Perguntaram assim. O que acontece se o Warwick, que tá preso na útil da Camille, tentar usar o quê em alguém que deu o teleporte? Será que ele segue? Então, vamos ver. Bom, gente, como vocês viram, ele não segue, porque ele não sai da útil da Camille. Então, nada sai da útil da Camille. A não ser que você tire ela da útil dela. A útil dela vai cancelar, tá? Mas, caso o contrário, nada tira ninguém da útil dela, tá bom? Então, vamos para a próxima jogada. Bom, a próxima jogada que pediram também é com o Warwick. E perguntaram assim. O que acontece se o Warwick e uma Chivana lutarem um e o outro ao mesmo tempo? Então, vamos ver o que acontece. Bom, gente, como vocês viram, então, com a Chivana, ela não faz nada na Warwick. Ele luta nela e estuna e eu achei que ficou meio bugado, porque ele ficou lutando do outro lado dela. Ela não faz nada nele, tá bom? Só ele que dá o dano e estuna ela, tá? Então, vamos para a próxima. Bom, a próxima jogada que pediram foi assim. Faz o Zed lutando em alguém que tá dando um recalco. Será que o Zed segue a pessoa? Então, vamos ver. Bom, gente, como vocês viram, o Zed não segue a pessoa, tá? O inimigo fica marcado com a ult dele, mas ele não segue. Tanto que o Zed também é um campeão antigo. Então, mesmo se isso desse certo, fosse um bug, a Riot ia ter arrumado faz tempo, tá bom? Mas não dá certo. O Zed não segue a pessoa indo para a base. Mesmo ela ficando marcada, ele não segue, tá? Então, vamos para a última jogada. Bom, gente, a última jogada, quem pediu foi o Cadê Namorada. Um inscrito meu que tava me ajudando a gravar. Ele pediu pra mim fazer assim. O Ryze luta e leva um aliado. E o Skarner luta nesse aliado. Será que acontece? Então, vamos ver. Bom, gente, então como vocês viram, acontece uma coisa muito legal. Toda vez que a gente desce alguma coisa com o Ryze, acontece alguma coisa legal. Então, o aliado do Ryze vai com ele, mas volta pro Skarner. Então, toma cuidado, porque se você estiver indo embora com o seu Ryze amiguinho, e o Skarner não tá em você, você vai voltar com o Skarner, tá bom? Então, toma cuidado com isso. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham ajudado vocês. Deixe a jogada aí embaixo nos comentários, se você quiser que eu teste alguma. A que tiver mais curtida, eu vou testar, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Deixe o like aí embaixo pra me ajudar. E compartilhe os vídeos com os amigos, pra eles também ficarem sabendo dessas jogadas. Então, é isso aí. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!